Moradores de Ponta Grossa, no Paraná, recebem mais de 1.400 unidades residenciais construídas com recursos do Minha Casa Minha Vida. O governo federal não vai abrir mão de fazer um programa como Minha Casa Minha Vida. Resultado da segunda chamada do ProUni já está na internet e termina no dia 19 de julho o prazo de inscrição para o Ciências Sem Fronteiras. São mais de 7 mil bolsas em seis países. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Há uma semana da Jornada Mundial da Juventude, a Agência Brasileira de Inteligência abre as portas para mostrar como será o trabalho de segurança durante o encontro. E há preparação nos aeroportos que começam a receber os peregrinos para o grande evento católico. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Rio de Janeiro vai receber entre os dias 23 e 28 deste mês o maior evento católico do mundo, a Jornada Mundial da Juventude. Nesta edição, o público estimado é de um milhão e meio de pessoas. E toda a segurança do evento, de autoridades e de participantes já está sendo acompanhada por centros de inteligência. Para se estruturar para a Jornada Mundial da Juventude, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, tem aproveitado as experiências de monitoramento e solução de conflitos obtidos durante a Copa das Confederações, além de outros grandes eventos, como a Conferência Rio Mais 20, em 2012. O trabalho para garantir a segurança é feito em várias frentes integradas e conta com a parceria de autoridades do Vaticano. Estiveram, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, nossas equipes de inteligência estavam com eles, foram traçadas várias linhas de ação, várias hipóteses, etc. E isso envolvendo, claro, todos os atores ao mesmo tempo. O Sistema Brasileiro de Inteligência é composto por 35 órgãos de 15 ministérios. E é aqui, no Centro de Inteligência Nacional, dentro do prédio da ABIN, que ocorre a troca de informações observadas por esses órgãos, 24 horas por dia. Em Brasília, esta sala está ligada diretamente aos Centros de Inteligência, no Rio, sede da Jornada, e em Aparecida do Norte, São Paulo, onde o Papa vai celebrar uma missa. Com informações em tempo real e imagens transmitidas por telões, já é possível acompanhar, por exemplo, como está o trânsito, o tráfego aéreo, possíveis ações do crime organizado, ameaças terroristas e até atos de protestos. As manifestações não serão problemas, absolutamente. A manifestação é uma coisa que está absolutamente... Temos que encarar com total naturalidade, e claro, olhar, acompanhar, para evitar que aquelas manifestações tenham uma repercussão a ponto de prejudicar o grande evento. O ministro garante que o governo brasileiro está atento à segurança do líder da Igreja Católica em qualquer situação. Certamente está se olhando minuciosamente o que pode ser feito para evitar uma situação qualquer constrangedora ao Papa. É, e os aeroportos também estão recebendo atenção por causa do fluxo concentrado de passageiros em um curto período. Um plano de operações foi elaborado para que os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude cheguem ao Rio de Janeiro de forma tranquila, sem perder a fé. Religiosos e jovens de todos os cantos do mundo. Alguns aeroportos brasileiros se transformam em verdadeiros pontos de encontro da fé. É por isso que o governo federal lançou um plano de operações para a Jornada Mundial da Juventude. Entre os dias 15 de julho e 4 de agosto, quatro aeroportos brasileiros que recebem o maior número de voos internacionais com destino ao país, Congonhas e Guarulhos, aqui em São Paulo, e Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vão receber um reforço médio de 58% no número de funcionários que trabalham nos órgãos federais, como Infraero, Anvisa, Vigiagro, Receita e Polícia Federal. A ideia é evitar filas e atrasos na chegada dos peregrinos que vêm para a Jornada Mundial da Juventude. São mais de 500 servidores que estão trabalhando em reforço aos servidores desses órgãos públicos. Então, sim, a gente trabalhou essa ideia de reforçar para que a gente possa atender melhor o passageiro. Aqui no aeroporto, falaram que tudo deu certo, tudo ótimo, passando pela Receita Federal, sem problemas. Então, tudo saiu bem. Johnny Rondon é venezuelano e espera a chegada de outros amigos que também vêm para a JMJ. Ele diz que a expectativa para o evento é grande e que a recepção na chegada ao país foi boa e o serviço de imigração foi rápido. Foi bastante fluido, rápido a atenção e a imigração. O plano de operações prevê ainda redistribuição dos horários de voo, preparação de 17 aeroportos alternativos que podem ser acionados em caso de emergência e mapeamento de vagas adicionais para o estacionamento de aeronaves em 30 aeroportos do país. O Centro de Comando e Controle Nacional, que já funcionou durante a Copa das Confederações, também vai ser utilizado. Dentro do nosso planejamento, nós tivemos a informação do perfil do passageiro que vem para esse evento. E eles utilizam muito o aeroporto para conforto. Chegam de forma antecipada e exigem, de certa forma, serviços diferenciados que alguns aeroportos no mundo prestam. E, a partir daí, nós criamos uma zona específica para esse passageiro, que vai permanecer por um tempo maior dentro do aeroporto e que vai exigir alguns serviços adicionais, como acesso à internet, consumo de produtos, bebidas e lanches, enfim, área de conforto para que ele permaneça esse tempo adicional bem instalado. E o presidente da Embratur, que participou hoje do programa Brasil em Pauta, adiantou que uma intensa campanha está sendo feita este mês na Argentina para promover o turismo aqui no Brasil durante o evento religioso no Rio de Janeiro. Nós fizemos um pacote promocional que abrange um evento em Buenos Aires, porque o Papa é argentino, como todos sabemos, então nós teremos em Buenos Aires uma série de eventos culturais, religiosos e também de divulgação turística, ou seja, os argentinos vão poder acompanhar a Jornada Mundial da Juventude em tempo real lá em Buenos Aires. E nós teremos ações realizadas no Brasil, nós vamos inaugurar essa central digital no Cristo Redentor, estamos apoiando as ações de recepção dos turistas com material, mapas e equipamentos e informações turísticas, vamos divulgar as ferramentas digitais e vamos aproveitar para divulgar também os outros destinos turísticos, de turismo religioso. E hoje, em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff desejou boas-vindas ao Papa Francisco e aos jovens que estão chegando de todos os lugares do mundo para a Jornada Mundial da Juventude. A presidenta Dilma disse que o evento será um momento único para a grande troca de ideias e de experiências inspirada por valores como solidariedade, fraternidade, paz, igualdade e justiça social para todos os povos. As exportações brasileiras de carne e de frango ultrapassaram 3 bilhões e 800 milhões de dólares nesse primeiro semestre. De acordo com o Ministério da Agricultura, a alta registrada foi de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O principal item exportado foi o frango não processado. Os três principais destinos das exportações brasileiras de carne e de frango são a Arábia Saudita, seguida do Japão e União Europeia. O programa Minha Casa Minha Vida entregou hoje na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, 1.438 casas. No total, mais de 5.700 pessoas foram beneficiadas. Mais de 5.700 pessoas de baixa renda do município de Ponta Grossa, no Paraná, foram beneficiadas nesta terça-feira com a entrega de 1.438 moradias. Quem recebeu a chave hoje tem renda familiar mensal de até 1.600 reais, a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Beneficiários como a vendedora Elisete Tavares. Depois de 22 anos pagando aluguel na periferia da cidade, ela conhece agora a sensação de ter uma casa própria. A gente ficou tanto tempo na fila de espera que chega a ver a gente e a gente não acredita, né? É muito legal. No Paraná, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 120 mil unidades. O investimento total no Estado é de mais de 12 bilhões de reais. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, já foram entregues no Brasil 1.250.000 casas em todo o país. Um programa que o governo federal não vai abrir mão de manter. O governo federal não vai abrir mão de fazer um programa como Minha Casa Minha Vida. E esse programa, ele tem um foco. Esse foco são as pessoas que mais precisam. As unidades habitacionais entregues hoje têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Todos os cômodos são revestidos com piso cerâmico. Os conjuntos residenciais têm redes de energia elétrica, água, drenagem, esgoto, iluminação pública e pavimentação. Nas proximidades, há escolas, creches e unidades de saúde. Segundo o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, os investimentos das moradias entregues hoje chegam a 74 milhões de reais. O ministro disse que quem conseguiu a casa própria agora pode partir para outra etapa, comprar móveis e eletrodomésticos por meio do programa Minha Casa Melhor, lançado em junho pelo governo federal. A linha de financiamento oferece crédito de até 5 mil reais para que beneficiários do Minha Casa Minha Vida possam equipar suas moradias. Os juros são mínimos e as parcelas podem ser pagas em até 48 vezes. Vocês que estão agora recebendo as casas vão poder acessar o Minha Casa Melhor e entrar na casa e agora comprar a geladeira, comprar a cama, comprar a máquina de lavar automática, comprar a televisão, enfim, mobiliar toda a casa, cumprindo, eu acho que é uma outra etapa que eu acho que é fundamental para a vida de todos vocês. A presidenta Dilma Rousseff ainda comentou sobre questões que fizeram parte das manifestações populares nas últimas semanas. Eu fiz um pacto pela ética na política, por valores republicanos, por a garantia de que o Brasil tenha um gasto, que o dinheiro público não se desvie de nenhuma outra finalidade que não seja servir à população. Eu fiz um pacto por garantir que vai ter médico nesse país e que vai ter saúde de qualidade e infraestrutura adequada. Eu fiz um pacto para que tenha royalties nesse país e, sobretudo, eu fiz um outro pacto. Eu fiz um pacto pela qualidade também do transporte urbano nesse país. O governo federal não é responsável pelo transporte, mas tem responsabilidade com cada grande cidade. O Brasil é um país que tem tudo, mas tudo mesmo para ser uma nação desenvolvida. Na cerimônia também foram entregues 42 retroescavadeiras a 42 municípios paranaenses. As máquinas são para a recuperação e construção de estradas que ligam o campo ao perímetro urbano e fazem parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. O investimento ultrapassa os 6 milhões de reais. A partir de agora, as informações sobre voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira, a FAB, vão estar na internet. O cidadão poderá consultar os detalhes sobre os voos realizados para atender as autoridades. Dados como trajeto, data, horários de decolagem e pouso, além do motivo da solicitação da aeronave, vão estar disponíveis no site da Força Aérea Brasileira. A medida atende a Lei de Acesso à Informação. E passageiros com necessidades específicas, como pessoas com deficiência, idosos ou crianças com decolo, terão novas regras de atendimento em aeroportos. A companhia aérea deverá oferecer desconto de pelo menos 80% no valor cobrado pelo excesso de bagagem para o transporte de equipamentos como cadeiras de rodas. E não pode cobrar mais do que 20% do valor da passagem pelo assento extra. As companhias também não poderão limitar a quantidade de pessoas com necessidades de assistência a bordo. Além disso, o passageiro que tenha cão-guia poderá ficar com o animal no terminal de passageiros e também na cabine da aeronave. As multas por descumprimento da norma variam de 10 mil a 25 mil reais. As regras começam a valer daqui a seis meses. E todas as informações estão no site da ANAC. E falando em passageiros, um guia orienta o planejamento de quem vai viajar com crianças, grávidas ou pessoas com deficiência. As informações auxiliam também quem vai usar o carro, ônibus ou avião. A viagem para a Caldas Novas em Goiás é esperada com ansiedade na família que vive na capital federal. Mas antes de colocar o carro na estrada, eles planejaram o passeio. Nós pensamos em umas férias mais curtas e a gente programa uma viagem de carro mais rápida porque eles são muito ansiosos, querem chegar muito rápido. E tá pertinho, chega mais rápido, agrada principalmente as crianças. Uma publicação do Ministério do Turismo reúne informações e orientações úteis para o viajante. Quem vai viajar com crianças, por exemplo, deve preferir hotéis com atividades de recreação e quartos no térreo ou com varandas fechadas. E o deslocamento deve ser de preferência em horários que não mudem a rotina dos meninos e meninas. Mulheres grávidas devem consultar sempre um médico antes de viajar. E nas viagens de avião, a partir do sétimo mês de gestação, é preciso apresentar atestado médico. As pessoas com deficiência devem verificar se o local de hospedagem é acessível. Nas viagens aéreas, é importante avisar a companhia sobre o tipo de necessidade e levar atestado. Além de orientações e recomendações, a publicação do Ministério do Turismo também traz informações sobre direitos dos viajantes que nem sempre são conhecidos. Nas viagens aéreas, por exemplo, as crianças de até dois anos pagam 10% do valor da passagem. E as que têm entre dois e 12 anos pagam metade do preço. As gestantes podem pedir assento especial para diminuir o desconforto durante o voo. E em viagens de ônibus, dois assentos gratuitos são reservados para pessoas com deficiência e com renda de até dois salários mínimos. Em qualquer caso, a recomendação do Ministério do Turismo é informar-se antes de viajar. Planejar em viagem é tudo. Inclusive para baixar o preço, porque uma passagem no Brasil hoje chega a custar 90% a menos de seu preço, dependendo da sua programação. O planejamento é muito importante no turismo e ficou muito mais importante por conta dessas variáveis. O resultado da segunda chamada do ProUni já está na internet. Os estudantes selecionados têm até a próxima segunda-feira para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição e providenciar a matrícula. Os que não foram convocados nas duas chamadas podem ficar na lista de espera do programa. Neste segundo semestre, o programa Universidade para Todos registrou mais de 436 mil candidatos a bolsas para 90 mil vagas em instituições particulares de ensino superior. Todos os detalhes estão no site do ProUni. E termina no dia 19 de julho o prazo de inscrição para bolsas de graduação no exterior pelo programa Ciências Sem Fronteiras. São mais de 7 mil vagas para graduação sanduíche na Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Finlândia, Nova Zelândia e Reino Unido. As inscrições devem ser feitas no site www.cienciassemfronteiras.gov.br. Até o mês de junho foram quase 30 mil bolsas em todas as modalidades de graduação, doutorado e pós-doutorado pelo programa que leva estudantes brasileiros para universidades no exterior. Um grupo de trabalho vai aperfeiçoar as propostas do programa Mais Médicos, lançado este mês e que prevê mais vagas para estudantes de medicina, médicos em regiões carentes e mais investimentos em saúde. O anúncio foi feito durante reunião entre os ministros da saúde, Alexandre Padilha, e da educação, Aloysio Mercadante, com diretores e coordenadores dos cursos de medicina das universidades federais. Todos são os diretores das faculdades, coordenadores de cursos de medicina. Esses 11 coordenadores de cursos das universidades federais vão trabalhar junto com o Ministério da Saúde e com o MEC e também nos debates no Congresso Nacional para a gente aprimorar, recolher subsídios e avançar nessas propostas em relação às iniciativas que o governo da Presidenta Dilma está tomando na área de medicina. Para aumentar o número de transplantes no Brasil, equipes de saúde estão recebendo cursos de capacitação. Desde 2011, mais de 2 mil profissionais em todo o país já foram qualificados para a realização de transplantes ou captação de órgãos. A reportagem é de Priscila Machado. Daílson tem 34 anos. No ano passado, levou um susto ao voltar de férias. Descobriu que estava com insuficiência renal. Depois de seis meses de tratamento, ele realizou um transplante de rim e hoje conta que leva uma vida normal e saudável. Eu venho tendo uma vida normal, tranquila, trabalhando normalmente. Se não fosse o transplante, seria a questão de continuar no tratamento de hemodiálise até o dia que realmente o corpo aguentasse. No último ano, aumentou o número de transplantes no Brasil, que passou de cerca de 23 mil para mais de 24 mil. Também em 2012, o Ministério da Saúde aumentou o valor do incentivo financeiro pago aos hospitais que realizam transplante. No total, foram 217 milhões de reais. E desde 2011, mais de 2 mil pessoas passaram por qualificação para os procedimentos cirúrgicos e para a captação de órgãos. Nós realizamos, no ano de 2012, mais de 5 mil transplantes renais. Só para ter uma ideia, isso representa mais da metade de todos os transplantes de rim da América Latina e da América Central. Então, o Brasil hoje responde pelo maior sistema público de transplantes do planeta. A retirada de órgãos e tecidos só pode ser realizada após a morte cerebral do paciente, constatada por dois médicos e com autorização da família. Por isso, é tão importante que os profissionais de saúde estejam preparados para a identificação e abordagem dos familiares dos potenciais doadores. A enfermeira Camila, que trabalha no Hospital de Base de Brasília, passou por um mês de treinamento. Nós temos uma equipe capacitada, que vai desde a conscientização dos profissionais, então nós fazemos trabalho de ensino mesmo, in loco, né? Para os profissionais identificarem o potencial doador, conhecerem o que é a morte encefálica, manterem os órgãos, né? Para a melhor viabilidade para o posterior transplante, né? Caso ocorra. E depois toda a parte de entrevista familiar para a autorização da doação, né? E a captação dos órgãos. Todos os profissionais envolvidos com transplantes, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, passam por capacitação. As capacitações acontecem para preparar as pessoas para abordar as famílias na hora da doação de órgãos. E também capacitações para cirurgiões de transplantes, aprenderem a fazer transplante, tanto de fígado, quanto de rim, de coração, de pulmão, né? De maneira que nós temos inúmeras iniciativas de capacitação, de acordo com a necessidade daquele Estado brasileiro. Em 2001, o Brasil registrava, em média, três doadores de órgãos a cada um milhão de habitantes. Hoje, o número já chega à média de 13 doadores para a mesma população. Em países europeus, o número chega ao patamar de 21 doações por um milhão de habitantes. Você vai estar salvando uma vida, né? Você vai estar dando a oportunidade que outras pessoas continuem a jornada, né? E não parem pelo meio do caminho por conta de um rim que poderia estar sendo utilizado. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fica por aqui para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Tchau!